E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Sou o professor Cablan e nessa videoaula vamos fazer aqui as aulas 5 e 6 do Caderno Aprender Sempre, volume 2. Nono ano, multiplicação e divisão de números racionais. Objetivos de aprendizagem. Resolver problemas que envolvam multiplicação e potenciação de números racionais positivos na representação fracionária. Resolver problemas que envolvam adição, subtração, multiplicação e potenciação de números racionais positivos na representação decimal. Resolver problemas que envolvam divisão de números racionais positivos na representação fracionária. Resolver problemas que envolvam divisão de números racionais positivos na representação decimal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo também. Indica para os seus amigos, mostra para os seus professores para ver se o vídeo é interessante para eles também. Estamos juntos, vamos lá para mais essa etapa da apostila. Organize o conceito de potência no esquema abaixo. Potências. Expoente natural, n. Expoente inteiro negativo, menos n. a elevado a n. Bom, então, vou fazer aqui fora que tem mais espaço. Quando você tem uma base a elevada a expoente n, você vai ter aqui essa base multiplicando aqui. Aqui, teremos n fatores iguais. Quanto que é o n? Depende do exercício. Aqui, no caso, não temos o valor do n, então, nós sabemos que vai aparecer n fatores iguais a. Essa é a definição de potência, fatores iguais a. Então, o n é o expoente, a é a base. Deixa eu escrever aqui para você ir se recordando. Então, o que se repete é a base. E a quantidade de vezes que se repete é esse número aqui que indica. É o expoente. Base expoente. Quando o expoente é negativo, olha o que acontece. Você tem lá um a elevado a menos n. O sinal negativo indica que a base é o inverso da base. Então, você vai inverter a base. Inverter a base significa 1 dividido pela base. Se for uma fração, basta colocar, trocar de lugar o numerador com o denominador. Depois que você inverteu a base, o expoente fica positivo. E aí, você aplica a definição de potência. Você vai ter aqui 1 sobre a, que multiplica 1 sobre a. Quantas vezes? Vai depender do n. Então, teremos aqui, de novo, n fatores iguais a 1 sobre a. Certo? Então, é isso que você tinha que colocar aqui. Colocar aqui nesse espaço aqui, né? Como tem pouco espaço, eu resolvi colocar aqui fora. Mas é isso aqui que você tem que colocar aqui. Beleza? Organizamos aí, legal. Vamos pra frente. O dobro de 1 terço, dobro de qualquer coisa, é multiplicar por 2, tá? Então, você vai ter 2 vezes 1 terço. 2 vezes 1 dá 2. E, se você já esqueceu, quando o número natural não tem nada embaixo, você coloca 1 e vira a fração, se faz 1 vezes 3, que dá 3. Não precisa fazer isso, mas é sempre bom relembrar, né? Então, multiplicação aqui de fração, você multiplica numerador com numerador, numerador e denominador com denominador, né? Então, quer dizer, é direto. Esse com esse, esse com esse. A terça parte de 0,5. Então, a terça parte de alguma coisa vai multiplicar essa alguma coisa por 1 terço. Então, 1 terço vezes 0,5 é a mesma coisa aqui. Você pode transformar em fração, se você quiser, né? Então, vai ficar 1 terço que multiplica meio. Aqui, 5 décimos é a mesma coisa que meio. Então, vai ficar assim. 1 sexto. O triplo da soma entre 1 terço e 3 quintos. Então, primeiro, vamos somar 1 terço com mais 3 quintos. Então, essa soma aí, para somar, eu vou fazer o seguinte. Vou transformar isso aqui no denominador 15. Aliás, vou fazer de um jeito mais rápido. 3 vezes 5, 15. Coloca aqui. Isso aqui é como se eu tivesse tirado o MMC, certo? Porque eu garanto que esse cara aqui é divisível por 5 e por 3 ao mesmo tempo. Então, 15 dividido por 3 dá 5 vezes 1. 5 com mais 15 dividido por 5 dá 3, vezes 3 dá 9. Somando tudo aí, nós temos 14 quinzeavos. Ele quer o triplo. Então, nós temos que multiplicar por 3. 3 vezes 14 quinzeavos. Ora, antes de multiplicar, nós podemos o quê? Simplificar. Então, dividir por 3 vai dar 1. Divide por 3 aqui vai dar 5. Então, nós temos aqui 14 quintos. Posso deixar em forma de fração mesmo. Então, isso é o triplo da soma. O quadrado de 0,25. Então, elevar alguma coisa ao quadrado é pegar essa coisa, no caso aqui é 0,25, e multiplicar por ela mesma. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,25 elevado ao quadrado. E aí, você faz a conta, né? 0,25 vezes 0,25. Só você lembrar que 25 vezes 25 dá 625. E aí, você pega aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 casas. 1, 2, 3, 4 casas. Portanto, esse número aí é o 0,0625. A quarta parte... Não, a quarta potência de um quinto. Quarta potência. Então, a quarta potência é isso aqui, ó. 5, um quinto, né? Elevado à quarta potência. Uma potência de uma fração é o numerador elevado ao expoente dividido pelo denominador elevado ao mesmo expoente. Como 1 elevado a qualquer coisa sempre vai dar 1, então, basta repetir 1. E 5 elevado à quarta é 5, que multiplica 5, que multiplica 5, que multiplica 5. E isso aí vai dar 1 sobre 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. Determine o resultado de cada potência. Então, 4 elevado a menos 2. Vamos colocar aqui, ó. Letra A. 4 elevado a menos 2. Como eu disse, ó, o sinal negativo só indica que a base tem que ser invertida. Não acontece nada com a conta, só inverte a base. O sinal negativo só inverte a base. Depois que você inverteu a base, o sinal do expoente fica positivo. E aí você eleva o numerador e o denominador. 1 ao quadrado dá 1. 4 ao quadrado vai dar 16. Na letra B, o que temos aqui? 0,1 elevado à quinta potência. Bom, aqui você vai ter que fazer, ó, 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. São 5 fatores iguais, né? Multiplicando aqui, ó. 5 fatores. 5 fatores multiplicando. Então, o que a gente pode fazer? A gente sabe que 1 vezes 1 vezes 1 sempre vai dar 1. Então, a gente pode simplesmente pegar aqui e colocar... Quantos casos decimais? 1, 2, 3, 4, 5 casos decimais. Então, vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Certo? Você pode ir conferir na calculadora. Vamos ver aqui, ó. Calculadora científica. 0,1 elevado à quinta potência. Está aqui. Deu em forma de potência já, né? Deu em forma de potência de 10, porque é minha calculadora científica. Mas eu vou dar um jeito aqui para colocar... Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Letra C. Nós temos aqui 1 centésimo. 1 centésimo elevado à terceira potência. Então, nós temos 1 ao cubo dá 1. E 100 elevado à terceira potência vai ser 100 que multiplica 100 que multiplica 100. Basta a gente colocar a quantidade de zeros, né? São seis zeros. Então, 1, 4, 5, 6. Está aqui o resultado. Letra D. Nós temos aqui 1 sobre 100 mil elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1, simplesmente. A letra E. Vou colocar aqui do lado. Letra E. Nós temos 2 ao cubo. 2 elevado ao cubo. Ou 2 à terceira potência. 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é 8. Letra F. 2,5 elevado ao cubo. Ixi. Nós sabemos já de outras contas passadas que 2,5 vezes 2,5 vai dar 6,25. Então, é só fazer 6,25 vezes 2,5. Então, vejamos aqui. 5 vezes 5,25 vai o 2. 10, 12 vai 1. 31. Mais 10 vai 1. 4, 5, 12. Soma tudo aí. 5, 2. 6, 5, 1. 3 casas. 1, 2, 3. Então, vai dar 15,625. Esse é o valor. 15,625. Portanto, essa potência aí, né? Lembrando que é o 2,5 que multiplica 2,5 que multiplica 2,5, ou seja, 3 fatores, vai dar 15,625. Já vou dar uma conferida aqui na calculadora. 2,5 elevado ao cubo. Está aqui. 15,625. E para finalizar, a letra G. Nós temos 1 quarto elevado a menos 2. Atenção, o expoente é negativo. Então, o inverso da base. Inverteu a base. O inverso de 1 quarto é 4. E 4 ao quadrado é 16. Acabou. Escreva a fração 81443 em uma única potência de base 3. E expoente negativo. Então, vamos ver como que fica. 81. Vamos fatorar 81. Dá para escrever na base 3, tá? Eu sei que é 3 elevado a 4ª, mas vamos ver aqui. Dividir por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Ou seja, 3 elevado a 4ª mesmo. E o 243? O 243 é o 3 elevado a 5ª. Vejamos. Por 3 vai dar 81. Por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Ou seja, 3 elevado a 5ª. Então, nós temos aqui, 3 elevado a 4ª, dividido por 3 elevado a 5ª potência. Neste momento, você deve recordar da propriedade das potências. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base. Se você esqueceu isso, escreve no seu caderno. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base. Subtrai os expoentes. Então, aqui ficou 4 menos 5. Ou seja, 3 elevado a menos 1. Este é o resultado desta conta. Calcule as expressões numéricas. Então, em uma expressão numérica, primeiro vêm as potências. Depois da multiplicação, depois das adições. Então, vamos calcular as potências. 3 vezes 4². Vou colocar aqui. Dá 16. com mais 4 vezes... Atenção, 3², que vai dar 9. Agora, vamos para as multiplicações. 3 vezes 16 vai dar 48. Com mais 36. 48 com mais 36 vai dar exatamente... Vejamos, 70 com mais 14, 84, não é isso? Vejamos aqui, 48 mais 36, 14 vai... 84. Então, está aí o resultado da expressão numérica. Bom, 200 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 200, que multiplica 100. Mais 100 elevado a menos 1 é 1 sobre 100, que multiplica 200. Vamos usar as simplificações. 200 dá para dividir por 100, vai dar 2. Aqui dá para dividir por 100, vai dar 1. E aqui dividir por 100, vai dar 2. Então, nós temos 1,5 com mais 2. Quanto que dá? Transformando isso aqui em uma fração com denominador igual, nós teremos aqui 2. Aqui vai dar 4 com mais 1, 5. 2 quintos é o resultado. Ou, se você preferir em forma decimal, vai dar 2,5. Agora, as frações aqui, todas inversas, está vendo? Então, vou ficar 3 quintos, fica 5 terços, que é o inverso. 5 terços elevado ao quadrado. Aqui multiplica 2 quintos menos 3 quartos elevado ao quadrado, que multiplica 4,4 elevado ao quadrado. Então, eliminei todos os expoentes negativos. Agora, vamos resolver. Então, aqui temos aqui, 5 ao quadrado dá 25, 3 ao quadrado dá 9, isso aí vezes 2 quintos menos 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, vezes 4 ao quadrado que é 16, dá 16. Aqui, cancela esse com esse, que vai dar 1. Esse divide com esse, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. E aí, podemos cancelar também esse 9, aliás, esse não. Esse não pode cancelar. Então, ficamos com 10 nonos, 10 nonos, 2 vezes 5, 10 nonos, menos 9. Quanto que dá isso aqui? 9 eu posso colocar na mesma base aqui, na mesma denominador, multiplicando em cima e embaixo por 9. Aí, vamos ficar com 9 aqui. Aí, nós temos 10 menos 81, vai dar 71 nonos. 71 nonos é o valor dessa expressão, hein? Muito bem, chegamos aí ao final de mais um capítulo da apostila Aprender Sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Falou! E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo, ajuda o pro. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Até o próximo arroba. E aí